Pô rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ativa as notificações, curta, comenta, compartilha bastante, tá bom? E assim que esse vídeo acabar, entra aí no canal e dá uma olhada, tem muito conteúdo interessante, que não vão se arrepender não, beleza? Mas só depois que esse vídeo acabar. O vídeo de hoje é uma curiosidade que eu vou estar trazendo pra vocês, sobre o jogador Salvador Cabanhas. Infelizmente aí, né, aconteceu uma parada com ele, que ele teve que parar de ser jogador de futebol, jogar bola aí. Infelizmente ele tava muito pobre, então vou contar essa história aí pra vocês. O ex-ídolo da América do México e da seleção paraguaia, Salvador Cabanhas, hoje ajuda os pais na padaria da família para sobreviver. O atacante perdeu tudo, desde o fatídico tiro que recebeu na cabeça em uma casa noturna da cidade do México há quatro anos, que encerrou sua carreira como jogador de alto nível. Porra, pois, infelizmente aí eu tava numa casa noturna lá no México, aproveitando, foi... Tomou um tiro na cabeça aí sem... Pô, uma bala perdida, cara. É muito azar também. Cabanhas admite que está separado de sua mulher, Maria Logita Alonso, que está cuidando de seus filhos Santiago, de 13 anos, e Mia Ivona, de 9, em sua luxuosa mansão em Assunção, avaliada em 5 milhões de dólares. Nossa! Segundo o jogador, ela se apoderou de seus bens durante seu período de convalescência, e a escritura da residência está no nome dela. Abre aspas. À medida que o tempo passa, vou percebendo muitas coisas. Fecha aspas. Observa Cabanhas. Referindo-se às supostas manobras de seu ex-representante José Gonçalves e de sua ex-mulher. Abre aspas. Até o advogado se vendeu a eles. Fecha aspas. Salvador se levanta a 4 horas da manhã para começar a distribuir pão em uma caminhonete para as crianças de seu pai, Dionísio e sua mãe, Basília Cabanhas. Abre aspas. Distribuímos pelos arredores de Itagua, Ipacaray e Samiradim, além da capital. Gosto do trabalho. As pessoas me reconhecem e me perguntam sobre futebol. É claro. Eu digo a eles que me divirto muito. Fecha aspas. Quatro anos depois. Em 25 de janeiro, cumpriu-se quatro anos do momento que mudou a carreira e a vida da habilidosa atacante. Ele era a estrela da América, milionário e clube mexicano. Ocetava a marca de artilha da Copa Libertadores por dois anos seguidos e estava a seis meses da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, onde o Paraguai chegou às cortes finais sobre o comando argentino Gerardo Martino. Quando aconteceu aquilo, eu tinha assinado o pré-contato de 1,7 milhões de dólares para a transferência à Europa. Me disseram que o meu destino era o Master Night. A América me segurou, me deu um apartamento em Acapulco e outro em Cancun. Dobrou meu salário. Relembra. Cabanhas disse que teve um sol enquanto sua vez estava pendurado por um fio. Ao longo de seus 23 dias, não tem um hospital da capital mexicana. Minha avó, Brasília, me dizia que iria seguir adiante. Aqui estou tentando me recuperar. Tenho muita fé, apesar de ter perdido tudo. Diz que seria idade. Duplamente vítima. O pai de Cabanhas de Onísio, também um ex-jogador profissional e atacante com um filho, afirma na língua nativa do Paraguai e Guarani. Meu filho foi duplamente vítima. Acabaram com a vida do profissional no melhor momento de sua carreira e depois se aproveitaram dele, sua própria mulher, seu representante e seu advogado. O próprio Cabanhas responde, esticulando com Deus e disse que lhe fizeram assinar com a impressão digital enquanto não estava com as suas todas faculdades mentais. Ele afirma que o América lhe prometeu uma indenização, mas o dinheiro nunca chegou às suas mãos. Ela, Maria, disse que já acabou com tudo. Ainda assim, ele está disposto a encerrar a batalha judicial contra a ex-mulher. Enquanto isso, conciliou seu trabalho como padeiro com o futebol. Cabanhas voltou ao seu clube de origem, o 12 de outubro de Itagua, que voltou às primeiras divisões esse ano. O 12 está na terceira divisão, o conservador reapareceu para dar uma nova vida ao time. Seu retorno aos estados levou milhares de torcedores e curiosos que cotaram seu nome sem parar. Perguntando o que é mais marcante em seus anos como jogador, ele disse que nunca se esqueceu dos brasileiros com o apelidário de Gordinho. Há uma razão especial. O América lhe mudou o Flamengo na Libertadores de 2008 em pleno Maracanã, com 3 gols de Cabanhas. Um tempo depois, joguei pelo Paraguai contra o Brasil e ganhamos essa solução com um gol meu. No Brasil, a imprensa publicou Cuidado com o Gordinho. Achei muito engraçado. Porra, rapaziada. Agora, fazendo um resumo de estudo aqui, deve ser uma situação bastante chata, né? Bastante frustrante. E tem que ter muita fé e força para continuar. Porque imagina, se é milionário de uma hora para a outra, você perde tudo. Entendeu? Você perde simplesmente tudo e tem que voltar a trabalhar, ter uma vida por acordar 4 horas da manhã. É muito complicado. Então, deixa a opinião de vocês aí nos comentários sobre isso. Se vocês já conheciam ou não conheciam essa história, deixa a opinião de vocês aí que eu vou estar respondendo todo mundo. Curte, compartilha com o geral e se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Muito obrigado por acompanhar até agora e até a próxima. Valeu!